Olha nós aí outra vez com o exercício da FACISB lá de Barretos. Aô, Barretão! Espera que eu estou chegando. Vamos fazer a leitura do exercício aí? Vem! Então, na Iumenita, beleza? Se você lembrar do exercício anterior, ele colocava que a Iumenita tinha essa fórmula aqui, FeO, beleza? TiO₂, tudo bem? Essa daqui, ou essa fórmula aqui, que é a fórmula da Iumenita, essa substância aqui. O elemento titânio possui número de oxidação tal, para que seja transformado no metal titânio, cujo número de oxidação é tal, esse elemento deve sofrer tal. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Lembra que NOX é o número de oxidação? Eu tenho que ter aquela carga que aparece aqui em cima. O oxigênio vai ser menos 2. Lembra o seguinte, a soma dos NOX tem que dar zero quando a substância é neutra, quando a sua carga é neutra. Então, por exemplo, menos 2 esse cara aqui, aqui eu vou colocar mais 2 para esse, eu já zero esse cara. Mais 2 menos 2, zero. Aqui eu tenho menos 2 vezes 2, sacou? Estou multiplicando isso aqui, eu tenho qual o valor? Vezes, eu tenho menos 4. Então, para eu zerar aqui, o meu titânio deve ter o número de oxidação mais 4, beleza? Então, não pode ser a alternativa A, não pode ser a alternativa D. Muito bom. Então, eu tenho aqui o titânio, o meu titânio, o titânio. Vamos voltar com a cor roxa aqui, que eu acho que ela é muito bela, uma cor muito bela. Eu tenho o meu titânio com o número de oxidação mais 4. E eu estou querendo transformar esse cara em seu metal, que é o titânio com o número de oxidação zero. Pessoal, olha que bacana. Para eu sair do mais 4 e ir para o zero, você diminui o NOX, ou seja, diminuiu, reduziu. Então, esse cara precisa sofrer uma redução. Então, vamos analisar. Precisa ser mais 4 e ir para zero, não para mais 2, porque o elemento é zero. E quando ele faz isso, ele sofre uma redução e não uma oxidação. Então, só pode ser a alternativa E de esquece, não esquece. Galera, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e aciona o sininho. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais um da Fascism. É nóis, estamos juntos. Fui.